Fala pessoal! Nesta aula trago a vocês a correção do exercício sobre a introdução à química orgânica. Simplifique as fórmulas estruturais a seguir. Letra A tem-se aqui 1, 2, 3, 4 carbonos. Eu vou simplificar de duas formas as mais práticas. Então veja bem. 1, 2, 3, 4. Este carbono possui três hidrogênios agregados a ele. Então a gente reúne os três aqui. H3. Este aqui possui dois hidrogênios. Então fica H2. Este possui dois hidrogênios também. Então fica H2. E este aqui possui três hidrogênios. Então fica H3. E todos eles estão conectados por uma ligação simples. Então nós temos aqui a fórmula estrutural simplificada do butano. Aqui a gente pode simplificar de uma outra forma. 1, 2, 3, 4. Apenas assim. Agora aqui pessoal, levando em consideração o seguinte. Cada carbono faz quatro ligações. Então este carbono aqui, ele fez uma ligação. Está faltando três. Isso implica dizer que este carbono contém três hidrogênios. Que são estes três aqui. Esse outro carbono, que também faz quatro ligações. Ele fez duas aqui. E as outras duas, quer dizer que tem dois hidrogênios. Que são estes dois. Este carbono também fez quatro ligações. Uma, duas. As outras duas, são estes dois hidrogênios. Que ficam ocultos. E este último carbono, também fez quatro ligações. Uma aqui. E as outras três, são estes três hidrogênios. Agora, a letra B. Nós temos aqui, um outro composto. 1, 2, 3, 4, 5. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Este primeiro contém três hidrogênios, conforme se vê aqui. Este outro contém dois. Temos aqui. Este aqui e este não tem nenhum. Então não põe hidrogênio. E este possui três. Três hidrogênios. Agora, estes dois e este outro aqui, estão unidos por ligação simples. Este e este. Este e o aqui, está unidos por ligação simples. E estes dois desprovidos de hidrogênio, estão ligados por ligação tripla. Então nós temos 1, 2, 3. E do outro modo, é só contar a quantidade de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Agora veja, 1, 2, 3, 4. Entre o 3 e o 4, tem ligação tripla. 1, 2, 3, 4. Entre estes dois, tem ligação tripla. Então, se pode colocar um traço aqui e o outro aqui. Ou pode colocar os dois aqui, os dois aqui. Tanto faz. Contanto que se vê os três tracinhos ao todo. É, implicando dizer que é a ligação tripla. Agora, no próximo. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se for fazer no formato zigue-zague, fica só assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sete carbonos. Nada mais além disso. Se for fazer do outro método, um pouquinho mais detalhado. Aí fica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, veja que apenas os carbonos da extremidade contém três hidrogênios. Então, H3 e H3. Veja que os demais têm dois hidrogênios cada. Então, fica aqui. 2, 2, 2, 2, 2, 2. E todos unidos por ligação simples. Agora, pessoal. Quando a cadeia é mais longa, a gente pode simplificar mais um pouco. É só fazer assim. Olha só. O primeiro é CH3. Poderia colocar também H3C, se quisesse. Veja. Todos esses CH2, eu vou reunir em um parênteses. Por exemplo, aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu coloco CH2. E aqui eu coloco 5. Indicando que são 5 CH2. E esse CH3 aqui no final, eu só repito. Neste próximo, nós temos aqui uma cadeia cíclica. Uma cadeia fechada. No formato mais detalhado, basta eu fazer. Observe que aqui é um pentágono. Eu vou desenhar a imagem de um pentágono. E aqui eu coloco a ligação dupla. Só isso. Agora, do outro modo, eu tenho aqui o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem a ligação dupla. Uma simples, uma simples, uma simples, uma simples. Aqui tem um hidrogênio. Posso colocar aqui. Esse possui 2. Eu ponho aqui. Esse também possui 2. Eu ponho os 2 aqui. Esse possui 2. Eu ponho os 2 aqui. E esse possui 1. Eu coloco aqui. Prontinho. Já essa última. Veja bem. É uma cadeia com ramificações. Na cadeia principal, nós temos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Veja que esse carbono aqui, esse segundo, contém duas ramificações. Então, eu tenho um em cima e um embaixo. E esse outro aqui, possui uma ramificação. Então, esse possui uma ramificação. Agora, é só distribuir os hidrogênios. Esse aqui contém 3. Esses que estão por fora, todos contém 3. Das extremidades também. Todos têm 3. Esse aqui só tem 1. Coloco aqui. Esse possui 2. Põe 1 aqui. E esse aqui não possui nenhum. Agora, é só conectar as ligações. E desse modo, todos os carbonos completam as 4 ligações. E no formato zig-zag, lembra o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui só possui uma ramificação. Que é esse aqui. Como é que a casinha fecha para cima. A ramificação vai para cima. Esse aqui, também tem ramificação. Este. Porém, são duas ramificações. Como a casinha fecha para cima. Ela vai para cima. Mas, como são duas. Aí, aqui ocorre uma abertura. Uma vem para cá. A outra vem para cá. E assim, finaliza a correção. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham entendido a correção. Mas, caso tenha ficado qualquer dúvida. Deixe nos comentários. E até a próxima.